A Câmara do Recife discutiu a necessidade de políticas públicas para as pessoas com deficiência e doenças raras. A reunião no plenarinho da Casa de José Mariano foi presidida pela vereadora Michelle Collins. Cerca de 13 milhões de pessoas possuem doenças raras no Brasil e enfrentam imensa dificuldade para conseguir tratamento. Dar voz a essas famílias é essencial, mostra que nós não estamos sozinhos, que é importantíssimo que essas leis saiam do papel, que elas consigam realmente atender a população, que a gente realmente consiga sentir essas leis no nosso dia a dia, na nossa vida. Kate foi à reunião pública acompanhada de um cão-guia e falou sobre os obstáculos que um cego enfrenta. O debate realizado no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência contou com a participação do Ministério Público, do Instituto de Cegos, do Grande Recife, entre outras instituições. Mas as famílias precisam desse apoio, desse olhar diferenciado e hoje a gente conseguiu pelo menos avançar em algo. E em 2020 a gente espera que avance mais. Um ponto bastante criticado foi o transporte público, mas para tratar desse tema será necessária uma nova reunião. Toda vez que a gente faz uma audiência pública nessa questão da pessoa com deficiência, doenças raras, a gente percebe que uma das maiores reclamações deles, além da saúde, da educação, da acessibilidade de modo geral, é relacionada ao transporte público. Então a gente decidiu hoje que nós vamos fazer uma audiência pública exclusiva sobre transporte e em parceria também com a Assembleia Legislativa, porque a gente sabe que é um sistema que roda toda a região metropolitana. Então foi uma das nossas demandas de hoje, um dos nossos encaminhamentos, fora outros também que vai ser o fortalecimento da nossa Comissão de Direitos Humanos da Casa. Dentro dessa comissão nós já temos uma subcomissão de acessibilidade, mas nós vamos agora incluir mais outros atores que estiveram conosco aqui, principalmente também o Ministério Público, que trouxe hoje muitas demandas importantes e ouviu aqui a população e realmente foi muito importante.